Então, eu estou recebendo aqui em nossos estúdios o secretário Antônio Realino, ele que é secretário da Sejuvel, porque hoje nós vamos falar aí de um projeto que começa já no próximo sábado, que é Vida na Praça, Mais Lazer e Mais Cultura. Tem tudo a ver, né, secretário, com o que a gente estava falando agora há pouco sobre educação de filho, né? Lazer, cultura e esporte. Bom dia e obrigado. Bom dia, Israel. Bom dia, Totó. Bom dia a todos os colaboradores aqui do Grupo RCN, a nossa população que nos acompanha nesse momento, né? Uns já no trabalho, outros caminhando em direção aí ao trabalho. Sem dúvida, Israel, nós estamos aí já para iniciar nesse próximo sábado, dia 19, a partir das 15 horas, esse projeto, que é um projeto importante, né? Feito aí a várias mãos, né? E capitaneado aí pelo prefeito Anjo Guerreiro, onde a gente vai dar condições aí de inclusão social, enfim. Essas oito praças que foram construídas para que a gente possa poder fomentar o esporte, cultura, lazer nessas praças. Então, eu não tenho dúvida que é um projeto já vitorioso, porque a gente vai proporcionar à comunidade do município atividades recreativas, culturais, turística, esportiva, lazer, enfim, social, vai ter show. E isso vai fazer com que a gente possa fomentar ali toda a comunidade do bairro na questão do esporte, do lazer e da cultura. É um projeto onde tem um engajamento aí da Secretaria da Sejuvel, da Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação, através do Departamento de Cultura, a Secretaria do Coronel Moraes também, que é de Indústria e Comércio, onde vai fomentar ali a questão, onde vai ter as barracas, alimentação, enfim, feira. Então, isso, sem dúvida nenhuma, eu tenho certeza que vai agradar a todos, até porque ficaram essas praças aí, assim, distante da área central da cidade, é onde fica fácil para a comunidade poder participar e ali apreciar. Não que uma comunidade de um bairro ou do outro não possa ir também, mas como a gente tem oito praças, a princípio a gente vai fazer semanalmente esses eventos. Todos os sábados, a partir das 15 horas até as 18 horas, vai ser as atividades da Sejuvel, né? As atividades recreativas, o parquinho, futebol, vôlei, futsal, enfim. E depois, das 18 horas, inicia ali a programação da cultura, né? Que é os eventos com shows, né? Importante ressaltar que o prefeito fez questão de dar prioridade para os artistas do nosso município, artesãos, enfim, aula de dança. E eu tenho absoluta certeza que vai realmente ser um sucesso, porque a população espera muito da administração pública municipal de realmente voltar e fazer essas políticas públicas, né? De em prol da nossa população. E diga-se de passagem, né, que essas praças que foram inauguradas aí são praças muito bonitas mesmo aí, que oferecem toda a infraestrutura, não só para o lazer, não só para o esporte, mas como ponto de referência, né, para trazer aí a população para um ponto de encontro. A gente tem praça no Paranapungá, no Novo Três Lagoas, no Novo Ipanema, que são praças realmente aí que a comunidade deve cuidar como se fosse de vocês. Na verdade, é da população. É da população, é dinheiro público, né? É dinheiro público. É o contribuinte que está empregado ali. Exatamente. Bom, e nesse sábado já começa onde, Jássia? Começa, Zé, é sábado, a gente vai dar o início, né, vai ser ali na Praça do Novo Ipanema, que é dia 19 do 3 agora, a partir das 15 horas, depois, dia 2 do 4, a Praça Quinta da Lagoa, 9 do 4, Praça Nova Três Lagoas, depois, 16 do 4, Praça Jardim do Jardim Glória, 23 do 4, IP, e assim sucessivamente. A princípio vai ser semanalmente, né, todos os sábados. E depois, acredito que vai ser de 15 em 15 dias, a hora que a gente dá uma avançada. E vai até no dia 26 do 11 de 2022, esses eventos onde a gente vai estar realizando aí, interagindo com toda a comunidade dos nossos bairros. Que bacana! Então, se você é morador do bairro Novo Ipanema, pode preparar aí, anote na sua agenda, porque sábado, a partir das 15 horas, você já tem uma programação esportiva e também cultural, porque das 15 às 18, é o pessoal do esporte que vai movimentar aí com várias atividades, inclusive a atividade para a terceira idade, né? Também! Eu costumo falar, não é terceira idade, é melhor a idade, rapaz. O que a gente tem de atletas aqui na melhor idade que vem fazendo bonita, então, se você está na melhor idade, pode colocar aí na agenda aí, que sábado, a partir das 15 horas, tem atividade para você que é morador no Novo Ipanema, e depois das 18, vem as atrações culturais. Agora, o senhor disse também que vai ter até uma praça de alimentação aí? Vai, vai ter praça de alimentação, isso a Secretaria dos Comércios já providenciou, né? Junto com o pessoal da Brasel, vai ser realmente... É uma festa! É uma festa! Isso é importante a gente ressaltar que vale a pena a comunidade participar que, sem dúvida nenhuma, vai ser um grande evento. E até ressaltando, Israel, né? Por exemplo, o artesanato, a participação da Associação dos Artesãos, né? Música com artistas locais, dança também com grupos locais, teatro, literatura, esporte, lazer, turismo, então, vai englobar aí, como eu disse, várias secretarias engajadas nesse projeto e o sucesso, sem dúvida nenhuma, vai ser total. Que projeto bacana, hein? Porque, realmente, Três Lagos precisa aí fomentar ainda mais essa questão cultural, né? Mostrar as nossas raízes, fomentar a nossa arte. A gente tem a Feira Central, né? Que tá funcionando. A gente tem ali o pessoal do Jupiá também, que precisa ali mostrar a sua história. E aí, essas praças vêm aí dando espaço pra mostrar justamente aí, não só o esporte, o lazer, mas também a nossa cultura. Ô, secretário, as pessoas que tem aí o artesanato aí, já estão cadastradas pra participar, né? Já, já estão, fizeram na Secretaria lá de Indústria e Comércio, e sábado aí nós vamos estar lá, né? Os brinquedos também, se a gente falar vai ter os brinquedos da Sejuvel, também pra criançada, além do parquinho que já tem na praça, a gente vai levar também uma série de brinquedos lá, pra que a meninada possa ficar à vontade. Então tá aí, então, projeto, perdi aqui, projeto Vida na Praça, mais lazer e cultura. Começa já nesse sábado, lá no bairro Novo Ipanema, e depois aí esse projeto vai caminhando pra todas as praças que foram inauguradas. Então, se você mora aí na região do Novo Ipanema, sábado já tem atração aí a partir das 15 horas. E aproveitando, Isael, antes de finalizar aqui, já convidar a nossa população aí que sábado tem esse evento na Praça, Novo Ipanema, e no domingo a gente vai ter a abertura do campeonato Amador e Varziano. Nós vamos fazer esse torneio início no madrugadão, onde tem 25 equipes que vão participar. Nós vamos fazer o torneio 10 minutos, intercalados ali entre o Amador e o Varziano. E, sem dúvida nenhuma, é mais uma festa que os esportistas estão esperando, aguardando. E, com certeza, esse campeonato também promete muito. Até porque aí vamos ter premiação em dinheiro nessas modalidades. E eu espero contar com a participação de todos. Tá aí, ó. O Roberto Oliveira do Nascimento fez justamente essa pergunta. Cadê os projetos para as categorias de base dos bairros campeonatos? Acabou de responder. Não vamos. Inclusive, nessas praças, a gente está organizando já esse campeonato de base, mas já está inserido no nosso calendário, né? As competições sub-11, 13, 15, 17. A gente vai fazer, e já simultaneamente com as inscrições que vamos abrir agora para fazer o campeonato veterano, que também o pessoal está pedindo. Então, nós vamos organizar. É tudo ter uma sequência, né? A gente tem um calendário, vai cumprindo. Mas, de início, agora é o Amador e o Varziano e o campeonato de Societe dos Servidores Públicos. E aí, já para a semana que vem, com certeza, a gente já vai estar abrindo essas inscrições para as equipes de base. E a Dalgisa está perguntando assim, Realino, secretário da Cidade Juvel, a hidroginástica dos idosos. Como é que está essa situação? É, nós estamos com dificuldade, Dalgisa, em relação à piscina, né? Hoje, nós estamos com um projeto praticamente concluído, que é o projeto da Prefeitura ter e precisa ter. Já, prefeito, a gente conversou muito a respeito. Já tem um projeto para a gente construir uma piscina semiolímpica e duas piscinas de biribol ali no próprio ginásio Cacilda. Mas nós tínhamos uma parceria com a Universidade Federal e acabou trocando de reitor. Então, a burocracia é terrível. A gente está praticamente desistindo desse projeto junto à Universidade Federal. Tentamos também com o SES Senat. Está difícil porque houve a mesma questão de troca de diretoria lá e tal. Mas, a princípio, nós vamos fazer aqui. Estamos tentando uma parceria com a BB. Essa está praticamente quase certa. E também uma piscina que a gente tem aqui na João Silva, ali no setor de tributação onde funciona o jurídico, para a gente poder, pelo menos, a hidroginástica, a gente poder estar iniciando ali. Não é fácil. Por isso, a necessidade de a gente ter uma piscina própria. O prefeito já se conscientizou disso. Até porque somos considerados cidade das águas e é preciso a gente ter realmente essa piscina para poder dar essa condição para as crianças que querem aprender a nadar, para as hidroginásticas, até mesmo porque é uma recomendação até dos médicos. E, Adalgiza, sobre piscina, você pode ficar tranquila que eu vou ficar no pé dele aqui, porque é o esporte que eu gosto de praticar, é a natação. Temos pergunta também do Três Lagos Esporte Clube. Como é que está a situação do único time da nossa cidade, Realina? É, eles foram, semana passada, foram jogar fora aqui do Estado. Vem ser, inclusive. E nós estamos aí buscando. Tem um projeto, Isabel, só que é um projeto que, eu digo até assim, é audacioso, porque é um projeto que depende da administração municipal, através da Seja Ubal, e também da Câmara de Vereadores. Então, a gente está conversando, tentando ver se a gente emplaca esse projeto para que a gente possa ter, realmente, não só o time profissional, mas é preciso a gente conversar com a diretoria, ver o que precisa ser alterado. E já fizemos, já participei de uma reunião, inclusive, você estava presente. Então, não é fácil, né? Porque time, quando você vai mexer com a base, é mais fácil. Mas quando você já prepara um time para você disputar um campeonato profissional, é mais complicado, requer dinheiro. E quando você coloca recurso público, de um real a um milhão, a dez milhões, é preciso ter muito cuidado, você tem que ter cautela. Ele tem, sabe, um trâmite que não é fácil. Então, vamos, com certeza, em breve, estar dando uma posição e uma resposta em relação a esse projeto. Tá certo. Esse é o secretário da Seja Ubal, Antônio Realino. E aproveito, obrigado, por você estar aqui participando para falar desse projeto aí das praças, né? O projeto Vida na Praça, mais lazer e cultura, porque lazer e cultura tem tudo a ver com esporte.